Seu Sérgio, hoje é quarta-feira rapaz e não é hoje que o prefeito vem para a comunidade de Serraria? É, seu Antônio, todas as quartas ele vem. Ali não falta não, viu? É, todas as quartas ele vem. Com certeza, seu Antônio, ele vem. Bom dia, seu Sérgio. Bom dia, seu Mané. Tudo bom, né, seu Mané? Tudo bom, rapazinho? Você dá notícia de Benedito Cabeça de Touro? Seu Mané, eu não vi ele hoje não, seu Mané. Não? Eu sei, Rato Velho, dá notícia de seu Benedito. Olha, seu Mané. Seu Benedito, ele ficou de vinho. Eu acho que se ele não vem, ele já vem pelo caminho. É, seu Mané. Tá bom demais, seu Sérgio. Eu não quero cadeira não. Porque eu estou na leg do jeito que eu estou. Eu não me aguento ficar só sentado não. É, seu Mané. Seu Mané, você sabe de uma coisa? Hoje é dia do prefeito vir para cá. O quê, Rato Velho? Ah, pois vem. Ele não vem nem na quarta-feira? Ah, mesmo? O prefeito vem hoje, né? Vem. Seu sonho, já que o prefeito vem hoje. Seu Sérgio, vamos te ajuntar, eu, você e Rato Velho. E vamos cavar um buraco para o prefeito cair dentro. Já tem muito buraco nas estradas, mas nós não vamos nem cavar um buraco. Vamos aumentar o buraco do prefeito. Seu Mané, mas será que ele não vai achar ruim não, seu Mané? Se ele achar ruim, eu acho bom, rapaz. Nós achamos bom. O que é que esse prefeito cair dentro do buraco? Olha, nós vamos lá para a estrada do Gama, viu? Lá tem um poço d'água no baixo da estrada. Ele tem que passar por dentro. Nós vamos aumentar o buraco dele. Porque lá já é um buraco. Por isso que junta água. Nós cavamos o buraco dentro d'água. Sabe o que acontece? Sim. O buraco enche d'água, ele não vai ver o buraco quando vinha com o carreto. Fica lá. Seu Tônico, vai, seu Tônico. Eu vou na hora. Eu também vou, seu Tônico. Você vai, Rato Velho? Eu vou, seu Mané. Você vai, seu Sérgio. Vou, seu Mané. Vamos. Então pega as ferramentas aí. Vamos, seu Mané. Para aqui, seu Mané. Já tem uma enxada grande aqui. Isso aqui não chocava. Muito bem. E eu fico dando as destruções. Vamos lá, seu Mané. Vamos lá. Vamos lá, seu Mané. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome, eu estou alegre demais. Oh, que isso aqui. Ei, Joaquim. Tudo bom? Tudo bem. Beleza? Está tudo bem? Oh, que isso aí, seu Mané. Eu sei quais matam eu de desgosto agora, homem. Por que, seu Mané? Por que eu ia abraçar você? Eu sei abraçar o couro, velho. E isso, velho? Vocês estão... E aí, velho? Sextante Claudio, você se sacudindo parecendo uma galinha choca. Eita, pensa, Antônio? Ô, Kinka, nesse momento agora eu vou lá pros tanques do Gama pra estrada que vendeu Antônio Martins. Sim. Vou aumentar o buraco do prefeito, que o prefeito vem hoje. Vai ser Antônio e seu Sérgio, não é? Vamos, seu maneiro, vamos lá. Se vocês vão aumentar o buraco, o prefeito cai dentro. Aumentar o buraco dele. Quando ele chegar, ele cai dentro, viu? Pelo ficar atolado até as orelhas, que o prefeito ruim só é bom no couro, no couro, viu? Pois tá certo, eu vou ali. Ele vai rodar nesses cinco meses que passa pra eleição. Vamos lá, seu maneiro, não vai dar tempo, seu maneiro. Vamos lá. Opa, seu Zenildo. O que foi, Kinka? O que é isso, seu Zenildo? Kinka, eu estou tapando aqui os buracos, Kinka, que meu prefeito vem hoje. Aí, Kinka, se ele passar por aqui e quebrar o carro dele, olha o tamanho de prejuízo pra ele, Kinka. Pois, seu Zenildo. Eu encontrei seu Sérgio, seu maneiro e seu Antônio ali embaixo agora. Não tem aquele buraco lá no estrangeiro do Gama? Tem. Foi aumentar o buraco pro prefeito cai dentro. Eu não acredito numa coisa dessa não, Kinka. Foi aumentar o buraco e o prefeito, seu Zenildo. Quer dizer que eu tapo no buraco e eles abrirem? É, pois é, seu Zenildo. Rapaz, eu vou lá agora. Eles foram pra lá agora. Corra, seu Zenildo. Eu chego já, prefeito. Eu chego já. Tá já. Eu pego você, irmão. Agora tem que acabar com ele. Eu pego. Estou chegando, meu prefeito. Enquanto eu for vivo, você morre só. Seu Zenildo. Onde? É mesmo aqui. Ah, seu maneiro. No meio. No meio. Aqui dá bom. Cava aí, viu? Vou dando as destruções. Que é pra quando aquele prefeito, quando ele vier no carro, ele cai dentro e fica atolado aí. Pra ele criar vergonha na cara, viu? Seu maneiro. Aqui? Aqui mesmo, né, seu maneiro? Tá bom. Pode cava aí. Isso aqui já é um buraco. Vamos deixar o carro dele atolado até o carro. Não se preocupe não, seu maneiro, que nós cava. Que é cabeça de touro? Eita! Estão cavando o buraco do prefeito, né? E que que tem, seu Benidinho? Você não tem o que fazer, não? O seu serviço não é aqui, não, seu Benidinho. Seu maneiro. Eu sei que meu serviço não é aqui, não. Você não tem atenção a toda besteira, não, seu maneiro. Não, não. Você tem o seu trabalho, seu Tão. Tem o seu trabalho aí. É um delegado conversando besteira. Não conversando besteira, não, seu Antônio. Olha. Eu vou pra delegacia. Agora, se chegar alguma fecha lá sobre esse buraco, o culpado vai ser vocês três. E o pior que tem é esse velho aqui. Por que? Cabeça de touro. Ai que embora. Ai que embora. Ai que embora. Não se importa. É porque desabotou aqui. Ai que embora. Você não passou na ruelaria do seu servo? Eu passei mais já. Você não colocou uma ruela nova nesse chinelo? A ruela já saiu. Não foi boa não. Acabou. Seu servo, você não tem régua. Ele não está vendo as ruelas nem um pouco. Seu maneiro. É. Você virou tudo lá, seu maneiro. Você acabou com tudo. Aí já dá pra modelir. Seu maneiro, agora vamos cravar no outro canto, né? A rua está aqui. Aqui é? É. É. Marrinha, o que é que vocês estão fazendo aí? O que é que vocês estão fazendo aí? Ah, você não está vendo não? Nós estamos aumentando o buraco do prefeito. Para ele sair dentro e criar vergonha na cara. Me diga uma coisa, papai. O senhor não tem vergonha na cara não? Você acha pouco o tanto de buraco que tem na estrada? Fazendo mais buraco? Minha filha, quanto mais tem, melhor. A medida de ser no leste, viu? Eu me admirei você mandar seu pai criar vergonha. Tá. É a melhor coisa que a gente faz. Criar vergonha na cara. Vamos procurar o que fazer. Aí. O que você está fazendo? Se o cantão seja ali uma mais mole do que o seu maneiro. Eu tolei. Todo mundo. Até das filhas. Não. Uma corra muito bonita para ele estar fazendo. Amor de Deus. Essa besteira está lá, menino. Não se importe. Não se importe com essas coisas. Carro, buraco. Mas que é bom porque ele não vê. Seu maneiro já está fundo, seu maneiro. Tá? Vamos passar mais para a frente. Mais para a frente. Vai mais para a frente. Vai para cá, seu feio. Vamos, seu maneiro. Carra outro aqui. O que você viu é isso aí? O que é isso aí, seu maneiro? Está aumentando o buraco do perfeito. Seu maneiro. Eu quase não chego aqui com tanto buraco. Estou fazendo outro buraco aqui. Eu estou. Ih, eu estou. Ih, eu estou. Ih, eu estou. Marinha. Não. Você é xoxão não tem vergonha na cara? Não. Uma outra contada. Olha aí, seu maneiro. Não é para fazer isso não. Eu vou mancar lá que é melhor. Vai para embora, Thalita. Vamos, seu maneiro. Já está até fim. Claro, seu maneiro. Eita. O que é babão, velho? Vocês três não tem vergonha na cara não? E que? E você, seu sério? O que é, seu seninho? Tem que eu confiar em vocês. Vocês estão fazendo buraco para o meu prefeito cair dentro, rapaz. Foi seu maneiro que me obrigou. Não tem vergonha não, seu maneiro? Quem não tem vergonha é você. É você. Eu não sei não. Mas que eu morro de correr lá da vila até aqui para empatar do meu prefeito cair no buraco, rapaz. Não se importa. Vocês vão embora. Vamos embora, São Antônio. Vamos embora. Vem. Vamos embora. Desse jeito mesmo. Só levando o contato para fazer coisa. Olha aí, olha. Olha! Para, Três Carcão! Para aí, Três Carcão! Para aí, Três Carcão! Para aí, Três Carcão! Para aí, Três Carcão! Você é lá do lado? Vem, Três Carcão! Vem, Três Carcão! Você é velho, hein? Cavando buraco. Para o meu prefeito cair dentro. Mas vocês estão enganados. Ele não vai cair, não. Que eu vou pastorar ele lá. Vou avisar ele. Ô, caba ruim! Vou já, já. Deixar meu prefeito cair dentro. Ô, caba sem futuro! Eu vou pastorar ele aqui. Porque, olha, já está chegando a hora dele vir. Eu vou ficar aqui. No pé desse mourão. Quando ele vier, eu dou com a mão para ele. Quando eu for vivo, meu prefeito não passa por coisa ruim. Lá vem ele. Lá vem ele. Eu vou cuidar pela mão para o buraco. É, meu prefeito! Rá, voceiro! Vamos lá! Polô! Polô! A! 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 O que é que é que é o Tô? Aquilo é um vadão sem vergonha O que é que é o Tô, hein? Cava o babão rapaz Nos trabalhando no PWAI Não pede aí, seu maneiro Não pede agora, seu maneiro Sai do meio Rafa o seu Tô, vai Não está o seu Tô Ô meu capô Pera aí, rapaz Bata aquele munério Bata aquele muní Basta isso perto Para, meu prefeito! Hoje ele está vindo da vida! Para, rapaz! Para, rapaz! Para, rapaz! Ei, rapaz! Está bom! Para! Opa! Opa! Chegamos! Ei, prefeito, o que foi? Por que você não parou, prefeito? Minha vida toda ia correr atrás de você e você não parou. E falou para eles três, hein? Seu Zenilda, é porque eu vim em uma missão grande. Eu vim deixar umas máscaras para o pessoal se prevenir do coronavírus. Ah, sim! Então eu vim fazer uma fila aqui para eu entregar umas máscaras. Mas aqui não tem ninguém com coronavírus, não. É melhor você ir embora, prefeito. Eu agradeço demais a coronavírus. Mas pode ir embora, homem. Seu Mané, isso aqui é para se prevenir do coronavírus, seu Mané. Para se prevenir. Aí você vai entregar? Vou entregar. Faz uma fila aqui mesmo. Pois vamos. Tem que ter permissão de entregar aqui na sua casa. Está bom! Comunidade. Está bom! Está perfeito? Passa uma fila aqui, pessoal. Você tem paciência, viu? Cuidado. Espera aí, perfeito. Senta aqui que eu vou chamar do céu. Senta aí. Obrigado, seu Mané. É! Chega aqui! Vem a fruta! O que foi, senhor? Vem a receber a maçã! Não, 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 senhor Renil. Não, 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 não. Seu Renil, não precisa de tanta bicheira com esse peixeiro, mal. Tem coisa de ofensa, senhor Renil. Não, 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 não. Vou, cabra, barbão. Viu, espirinha. É, prefeito, vai fazer uma fila. Vou, vou distribuir as máscaras do seu Mané, que é para... Diga direito aí para o povo. Isso aqui é para se prevenir do coronavírus. Certo? Então, todo mundo vai usar a máscara. Então, está aqui a do senhor. Certo! Está aqui a dona do céu. Certo, prefeito. Está aqui... Seu Zenildo não precisa não, que seu Zenildo é de casa. Oh, beleza! Precisa de ser irmão. Entrega o senhor. A do seu Sérgio. Está aqui a do senhor Benedito. Muito obrigado, senhor. Acabarrou perguntar uma coisa. Está aqui a de Joaquim. Para botar na cara, essa mulher não é nas mãos, não. A de Jurema. A do doutor Raimundo. A de Talita. Essa é proteção em casa de quê, prefeito? É. A de Filó. Obrigado, senhor. Isso aí é para se prevenir do coronavírus. Pô, prefeito. Ah, tá certo. O que é que a sua é de papel aí ou de pano e aqui é de queimba de coco? É porque essa daí eu comprei porque rende mais. É melhor. Ela atura mais. Está aqui todos os alunos. Essa daí atura mais. Está bom. É ruim porque corta o palo da venta. Ah, mas isso é normal mesmo. Está bom. Faça um bebejozinho e fica bom. É. Feita a minha. Ah, você é de casa, seus amigos. Não precisa, não. Não, prefeito. Mas eu sou de casa. Não, prefeito. Está bem feito. É. Aí, papão.